Gostaria de agradecer a Bimóvio e pessoalmente a Cândida Servieri pela nossa presença, primeira vez na Ornari, na Feira de Milão, que está nos possibilitando incrementar a expansão internacional, com todas as visitas de países que antes não conseguíamos alcançar, não conseguíamos ter esse contato. E essa iniciativa do governo brasileiro é uma iniciativa muito importante e que colabora muito para que as empresas brasileiras tenham um resultado melhor no exterior. Fora o reforço para os nossos arquitetos, o reforço da marca no mercado nacional, que estamos recebendo já os nossos clientes do Brasil e isso também agrega muito ao nosso brand. E além disso, o reconhecimento da marca pelo salão, pela curadoria, existe uma vida imensa com o trabalho, com todo esse caído de edicação da Bimóvio junto com a Cândida, de trazer essa aproximação e de mostrar o nosso produto e a nossa marca de outras seis marcas para segunda-feira, junto com todas essas empresas internacionais. Para nós é uma diferenciação bastante grande e traz bastante resultado, eu espero, ao longo do mundo.